Em uma escalada autoritária, o governo transferiu centenas de militares da ativa e da reserva para a administração federal, inclusive em muitos portos-chave, fazendo lembrar os tempos sombrios da ditadura. O mais grave de tudo isso é que Bolsonaro aproveita o sofrimento coletivo para sorrateiramente cometer um crime de lesa pátria. Um crime politicamente imprescritível. O maior crime que um governo pode cometer contra o seu país e o seu povo. Abrir mão da soberania nacional. Não foi por acaso que escolhi para falar com vocês neste 7 de setembro, dia da independência do Brasil, quando celebramos o nascimento do nosso país como nação soberana. Soberania significa independência, autonomia, liberdade. O contrário disso é dependência, servidão e submissão. B. O nosso país é aventuras militares contra os nossos vizinhos, contrariando a própria Constituição para atender aos interesses econômicos e estratégicos militares norte-americanos. A submissão do Brasil aos interesses militares de Washington foi escancarada pelo próprio presidente ao nomear um oficial-general das Forças Armadas Brasileiras para servir no Comando Militar Sul dos Estados Unidos, sob as ordens de um oficial americano. Em outro atentado à soberania nacional, o atual governo assinou com os Estados Unidos um acordo que coloca a base aeroespacial de Alcântara sob o controle de funcionários norte-americanos e que priva o Brasil de acesso à tecnologia, mesmo de terceiros países. Quem quiser saber os verdadeiros objetivos do governo, não precisa consultar manuais secretos da BIM ou do Serviço de Inteligência do Exército. A resposta está todos os dias no Diário Oficial, em cada ato, em cada decisão, em cada iniciativa do presidente e de seus assessores banqueiros e especuladores que ele chamou para dirigir nossa economia. Instituições centenárias, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, que se confundem com a história do desenvolvimento do país, estão sendo esquartejadas e fatiadas ou simplesmente vendidas a preço vil. Bancos públicos não foram criados para enriquecer famílias. Eles são instrumento do progresso. Financiam a casa do pobre, a agricultura familiar, as obras de saneamento e a infraestrutura essencial ao desenvolvimento. Se olharmos para o setor energético, veremos uma política de terra arrasada igualmente predadora. Depois de colocar a venda por valores retículos, a reserva do pré-sal, o governo desmantela a Petrobras. Venderam a distribuidora e os gasodutos foram alienados. As refinarias estão sendo esquartejadas. Quando só restarem os cacos, chegarão as grandes multinacionais para arrematar o que tiver sobrado de uma empresa estratégica para a soberania do Brasil. Meia dúvida de multinacionais ameaçam a renda de centenas de bilhões de reais do petróleo do pré-sal. Recursos que constituiriam um fundo soberano para financiar uma revolução educacional e científica. A Embraer, um dos maiores trufos do nosso desenvolvimento tecnológico, só escapou da sanha entreguista em função das dificuldades da empresa que iria adquiri-la. A BOEG, profundamente ligada ao complexo industrial militar dos Estados Unidos. O desmanche não termina aí. O furor privatista do governo pretende vender na bacia das almas a maior empresa de geração de energia da América Latina, a Eletrobras. Uma gigante com 164 usinas, duas delas termonucleares. Responsável por quase 40% da energia consumida no Brasil. A demolição das universidades, da educação e o desmonte das instituições de apoio à ciência e tecnologia promovido pelo governo são ameaça real e concreta.